Bem-vindo de volta ao canal Maravilhas da Mari. Gente, receitinha hoje é um bolo de limão. Vocês tornam bolo de limão? Aqui em casa eu adoro bolo de limão. E ele fica maravilhoso. E ainda vou pôr umas frutinhas no meio. Me acompanha para ver essa receita maravilhosa. Me conta aí de qual cidade está nos acompanhando. E bora começar porque a receita é fácil. Bora lá. Moleza. Vamos lá, amor? Vamos lá. Primeiro a gente tem que talhar o leite. Com o limão, tá? Uma xícara de leite morno. Uma xícara de leite, 240 ml, certo? Isso. E suco de 3 limões. Opa, eu vou pôr aqui, ó. Peguei a vasilha e esqueci que essa aqui era a menorzinha. Acontece nas melhores famílias. É misturar o leite com o limão para ele talhar. Olha lá. Olha como é que já vai ficar, né? Isso. Por que o talhar, amor? Deixa a massa mais úmida. Se vocês quiserem usar iogurte, também pode, tá? Mas assim, isso substitui bem o iogurte. O leite talhado, ele fica... Substituir o iogurte para deixar a massa bem úmida. Que é uma massa bem gostosa. Maravilha. Agora aqui em uma bacia, a gente não vai usar batedeira. Não vai usar líquido. Fazer tudo na mão. Sem desculpa. Tem que fazer esse bolo. Não tem mais, né? Não tem batedeira. Não tem mais. Mas peraí. O que você usou aí? Uma xícara e meia de açúcar cristal. Pode ser o refinado também. Açúcar, uma xícara e meia. E raspas de três limões. Ah, eu separei um pouquinho para decoração, tá? Que limão que você usou, gatinha? Esse é o tai chi. Ou... Siciliano, mas pode ser o tai chi também. Só não fica legal a raspinha de limão caipira, né? É, é uma linha, né? Não dá muito para raspar. Aqui a gente vai ativar o gostinho do limão no açúcar. Então a casquinha do limão vai soltar um óleo e vai se juntar no açúcar. Isso deixa mais sabor. Um aroma, né? Aquela coisa... Só esfregando assim, ó. Alguns truques, né? Para deixar o bolo mais saboroso, mais gostosão. Vamos aprendendo aí, gente. Misturadinho, vamos pôr uma xícara de manteiga. Tá? Temperatura ambiente. Quanto que é uma xícara de manteiga mais ou menos? Duzentos e trinta gramas. Duzentos e trinta gramas. Uma barra daquela, mas um pouquinho. Isso. Moura, já vou antecipar a pergunta do pessoal aqui. Pode ser margarina? Pode. Nesse pode? Pode. Margarina de boa qualidade, tá? Porque tem receita que não pode, né? Não pode. Biscoito, manteigado, ele troca. Agora esse bolo pode. Então, tá avisado. Ó, eu vou pôr um pouquinho de essência de baunilha. Caso você não tenha, não precisa pôr. Mas dá uma diferenciada, né? Que é gostoso, né? Quatro ovos inteiros. Vamos pôr um por vez. Churro. Mais um. Deixa eu dar uma misturadinha. Farinha. Creminho misturado. Agora a gente vai acrescentar três xícaras de farinha de trigo. Eu vou peneirar a farinha aqui. Moura, por que peneirar a farinha, Moura? Pra deixar a massa mais leve. Mesmo. Esse bolo vai sair voando, amor. Tanta coisa leve que você tá deixando aí. É algumas dicas, viu? Porque o pessoal, às vezes, bate demais a farinha. Não peneira. Então, cada massa tem a sua especificação. É só seguir certinho que o seu bolo vai ficar perfeito. Aí depois fala, né? Por que o seu fica bom e o meu não fica bom? Porque você quer pular a etapa. Exatamente. Não pule a etapa. Siga todas as etapas desse bolo, povo. O leite vai por último, aos pouquinhos, tá? Talhadinho. Talhadinho. Então, por metade. Misturei aqui junto com a farinha. Moura, você não mistura a massa. Você faz um carinho nela, né? Olha que coisa... Não é? Que coisa gostosa de assistir acontecendo. Gente, essa massa é muito saborosa. Moura, fala a verdade aqui. Você ama isso que você faz, não é, Moura? Adoro. Olha aqui, fala de verdade pra mim. Quem não gosta, muita gente não gosta de cozinhar. Não? Mas você faz com uma satisfação, Maristela. Eu percebo, você faz com um gosto isso aqui. Que é bonito de ver, viu? Gente, eu adoro. Adoro de paixão, amo de paixão. Tudo bem misturadinho. Ó, talhou a massa, dá a impressão que tá talhada. Não se preocupa. Ai, não deu certo, gente. Deu super certo. Limão com leite e talha. Então, não se preocupa. É isso mesmo que a gente quer nessa massa. Vamos acrescentar o fermento. É uma colher e meia de sopa de fermento em pó. Vou tirar agora o fuê e vou misturar com a colher as frutinhas. Olha que massa linda, Moura. É bonita mesmo, olha. Nossa, perfeita. Mirtilho, eu vou passar um pouquinho de farinha no mirtilho, tá? Por quê? Você vai empanar eles? É, só um pouquinho. Só 200 e 50 gramas de mirtilho, mais ou menos. E por que você vai passar farinha nele? Conta pra gente. Pra evitar afundar. Mas eu já fiz sem a farinha, essa frutinha não afunda tanto, não. Mas você não quer correr o risco? É, vou pôr aqui, ó. Isso também é a tática feita na goiabada, né? Isso. Pode ser mirtilho congelado também, tá, gente? Se vocês não acharem o fresco, pode ser o congelado. E vamos pôr lá. Mirtilhos, muito lugar do país, não vai ser fácil de achar isso. Frutas vermelhas, dá, amor? Pode ser... É... Framboesa. Pode ser amora, pode ser framboesa. A frutinha que você quiser aqui. Então se não achou, dá pra fazer com framboesa, amora. Morango não, né? Não, morango não. E solta água, né? Morango é outra receita. Vou até fazer de morango também pra vocês. For montada com desmoldante caseiro, bem untadinha. Essa forma tem 23 centímetros. E eu vou pôr essa massa toda aqui. Olha que massa linda, amor. Coisa linda, hein? Espetáculo. Espetáculo. Deixa eu raspar bem aqui. Dá uma ajeitadinha. Forno aquecido a 180 graus, mais ou menos 50 minutinhos, tá? Esse bolo demora um pouquinho mais pra assar. Então, entre 45 e 50 minutinhos. Depois que passou 35 minutinhos, você pode abrir e fazer o teste que eu falei de você sair em tempo e o seu bolo tá assado, tá? Então sempre vê esse ponto aí. Então, bora pro forno? Bora lá. Já voltamos com ele assado. Enquanto o nosso bolo estiver assado, a gente vai preparar uma cobertura deliciosa. Com creme tiz, açúcar e leite. Tem 100 gramas de creme tiz, temperatura ambiente. Vou pegar uma vasilha maior, né? Porque eu não vou conseguir mexer aqui. Eu acho que vai ficar curtinho. Vou pegar um prato. Vou pôr aqui o creme tiz no prato. Quanto de creme tiz? 100 gramas aqui. E meia xícara de açúcar de confeiteiro. Vou misturar esses dois ingredientes aqui. Aí a gente... O leite é pra dar o ponto nessa cobertura. Melhor misturar com a colher, porque senão entra tudo no fuê e aí fica mais difícil. O açúcar de confeiteiro tem umas pelotinhas. Então, a gente amassa assim e ela vai derretendo. Tudo bem misturadinho. Tá uma cobertura grossa. A gente vai pôr um pouquinho só de leite. Nem vou usar as duas colheres, porque eu já tô na textura quase que eu quero. Então, bem pouquinho leite mesmo. Pronto. É assim que a gente quer. E eu paguei amoroso. Perfeitamente. Se quiser mais ralinha, põe mais leite. Vou pôr mais um pouquinho. Mais uma colher aí, mais ou menos, que eu usei de sopa. Agora sim, ó. Vamos decorar o bolo? Bora lá. Bolo pronto. Acabei não mostrando desenformar, mas olha como ficou lindão. As frutinhas, ó, ficam no meio da massa, né? O mirtilo. Bem no meio. Toda espagadinha. E aqui fica a gosto de vocês. Dê preferência pra fazer numa forma de furo no meio. Que eu acho que fica mais distribuída as frutinhas e a massa em si. Você fez nessa forma, mas você acha que a do furo no meio ia ficar mió. Ia ficar mió. Aqui é a gosto, viu, gente? Agora a gente vai colocar essa cobertura no centro. E aí é a hora que a gente cortar esse bolo. Vai ficar tudo de bom. Tudo de bom. Lembra que eu mandei separar um pouquinho de raspa de limão, ó. Pra decoração. Fica lindo, charmoso e bonitão, ó. E dá um aroma diferente, né? Nossa, lindo. Bolo prontito. Coloquei os mirtílicos aqui em cima pra decorar. Nossa, não sei nem por onde começar a cortar essa maravilha. Começa pelo começo. Gente, a massa é super, super úmida. Vocês não têm noção como essa massa é molhadinha. É assim sensacional. Vocês vão ver agora, né? É isso aí. A prova tá agora. Olha isso. Olha isso. Olha que bolo molhadinho. Top demais. Bonito, hein? Saboroso. Ó, coisa linda. Ó, ó. Mostra aqui. Olha isso, Amor. Olha esse mirtílico molhadinho, ó. Nossa. Eu quero ver agora. É agora que fala. É agora que eu sei se é bom ou se é ruim. Nossa. Agora você vai me falar, gente. Pera aí. Abre a boca aí, pessoal. Que a Amor vai botar na boca de vocês, ó. Nossa. Sabe aquela massa úmida? Abre a boca aí, ó. Ah, ah, ah. Super fofinha, super molhadinha. Ah, Amor, isso é indescritível. Ó, ele tá morninho ainda. Nossa, Amor. Olha isso. Muito bom. Fácil e me conta o que você achou de ser boa. Se quiser me marca lá no Instagram, arroba maravilhas da Mari. Eu vou adorar receber a foto por lá. Beijo, gente. Gente, esse foi o bolo de limão que eu fiz hoje. Muito delicioso. Top. Tchau, pessoal. Até breve. Ó, que delícia. Amo bolo.